Olá, estamos no final de março, Més da Mulher. Sejam bem-vindos ao Magazine de Todos os Luandenses. É Luanda, é Luanda, é Luanda, é Luanda. A ponte do Balumuca foi recentemente inaugurada. A circulação de veículos e peões entre os distritos do Clambaquiache e da Manhanga vive uma nova realidade. Antes da ponte ser erguida, nós transitávamos muitíssimo mal. Passávamos debaixo das pedras que estavam em lixo. E agora que vimos a ponte que está bem feita, fico muito feliz com o nosso governador que trabalhou muito bem. População preocupada. Resposta dada pelas autoridades. Em tempo recorde, eis a nova ponte do bairro Balumuca. Uma estrutura metálica com 100 toneladas de peso bruto e duas faixas de rodagem. Ela está construída e agora vai servir aqui, quer seja o distrito urbano do Clambaquiache como o da Manhanga. A conservação desse bem público, naturalmente, facilita e agiliza a passagem por este sítio. O que seguramente vai aumentar também é o tráfego aqui. A circulação de veículos e peões entre os distritos do Clambaquiache e da Manhanga passa agora a ser feita com maior segurança, comodidade e sem obstáculos. As dificuldades do passado tornam ainda mais alegre a nova realidade. Agora com essa ponte vai me facilitar os que vivem no projeto, a centralidade do Clamba, essa dá acesso mais rápido para a cidade. O governador Egino Carneiro voltou ao Casenga para avaliar a via de acesso ao hospital municipal, bem como a unidade sanitária. Vamos asfaltar, vai-se fazer a drenagem, iluminação pública e passeios. Quer dizer que o hospital passará a ter três acessos bons para que, digamos, possa atender todos os nossos pacientes que vêm de diferentes áreas, não só do Casenga, mas também de outros municípios. O nosso problema é mesmo que o hospital se desafogue em termos de acesso para que todas as empresas que prestam serviços aqui voltem a assistir. O combate ao lixo continua a mobilizar recursos humanos e não só. Da Presidência da República vem a garantia de novos apoios. Agora, também as empresas estrangeiras se vão juntar ao combate ao lixo e às enfermidades. A ideia é atacar por municípios, ou em simultâneo, ou dois a três municípios cada vez, mas nós vamos ter 45 dias para acabar com os lixões passivos e temos depois mais 45 dias para normalizar a recolha daquilo que é depositado diariamente. Combater o lixo é uma tarefa de todos. Mais higiene, mais saúde, vida melhor para os luandenses. Em diferentes setores da sociedade, a mulher destaca-se pelo empenho e brilho profissional. Fomos a Calumbo e encontramos na Estação de Tratamento de Água dois bons exemplos. Na nossa sociedade, as mulheres cada vez mais se destacam em vários setores. Neste mês de março, a Estação de Tratamento de Água de Calumbo foi mais um local escolhido para homenagearmos as mulheres. Calumbo. É neste recanto arrejado pela Brisa do Kwanza que está edificada a mais nova estrutura da Empresa Pública de Águas de Luanda, EPAL. Estação moderna e potente. Abastece de água potável a comuna e a central de distribuição do Zango 3. Aqui, jovens mulheres são determinantes para a garantia de água de qualidade a milhares de pessoas. É aqui no laboratório onde os técnicos estabelecem as taxas de tratamento a ser implementada no funcionamento de tratamento numa estação. Para nós analisarmos a temperatura da água, nós temos um aparelho que é o pH-metro onde nós fizemos a leitura do pH e a temperatura da água. Suzete dos Santos cede-se-faz ao seu local de trabalho. Antes de tudo, cumpre com as regras de higiene e segurança no trabalho. Eu, quando chego na empresa, uniformizo-me. Vou para a sala de controle, consulto o livro de ocorrência para saber os acontecimentos das últimas 24 horas. Depois vou ao terreno. Em geral, ver tudo o que se passa na estação, se está tudo a funcionar devidamente. Apesar dos riscos inerentes à sua profissão, não se intimida, porque gostar do que faz é fundamental para vencer qualquer obstáculo. É a partir dos decantadores que fizemos as colhetas para ir ao laboratório e fazer as análises. As análises são feitas diariamente, de 30 a 30 minutos. Este é mais um exemplo de que a mulher está à altura dos desafios. Todas as mulheres, todas as senhoras, mamães que vão à luta poderão não abrir duas portas na vida, mas depois podem abrir várias janelas. Então, incentivo-lhes. Ou seja, vão à luta, vão batendo portas, que um dia a resposta virá. E colo e bengo. Aqui reside Dona Margarida, uma mulher guerreira que faz do amor à família e do trabalho o seu dia a dia. Conheça um pouco da sua história de vida. Segunda filha entre seis irmãos, com apenas 12 anos de idade, perdeu os pais e teve de cuidar dos mais novos. A sua trajetória é um livro dourado que, ao ser aberto, emociona e revela o espírito de bravura desta mulher. Tenho a minha família que tenho e que me dão a honra e a consideração de ser uma responsável. E porque, aliás, é um dom. Antes do meu pai ser morto, dizia ele, minha filha, não deixe de estudar, porque serás a futura responsável na família. mas eu, criança inocente, eu não sabia, nem imaginação tinha, que peso é este que o pai me estava a dar. Casada há 42 anos e mãe de seis filhos, Dona Margarida é licenciada em pedagogia. No lar, ele é uma mulher simpática, simples e comunicativa. Nunca tive problemas. Temos nossos netos, ultimamente estamos a criar só netos e eu estou à vontade. Ela é, para além de gestora, a nível social, nacional, é para mim uma ajuda, uma ajudante, dá-me força e coragem para enfrentar todo e qualquer tipo de problema na vida. Cuidar da família e amar o próximo é uma virtude herdada dos seus pais. Antes da hora de trabalho, arruma a casa, trata das plantas e acompanha os netos à escola. Servidora pública, Dona Margarida é atualmente administradora municipal adjunta de Icolibengo. Primeiro, o meu segredo de sucesso, a primeira coisa é a humildade. A partir da humildade, vou ao respeito. Porque o ser líder não significa que é superior de tudo e que deve desrespeitar o seu subordinado. O que ela mais exige em termos de trabalho é a mesma pontualidade e a presença no serviço. Ela não perdoa a falta sem justificativos. E isso é uma pessoa boa, agradável de conviver. chegou ao fim, mais uma edição do seu magazine Luanda. Com disciplina, trabalho e solidariedade, vamos ultrapassar as dificuldades do presente rumo a um futuro melhor. Xaleno, que é um bote. É Luanda, 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 É Luanda,